Sejam muito bem-vindos, né, a nossa vila, nosso vilarejo aqui, ó, vou mostrar rapidinho assim, pronto, só pra vocês não verem grandes coisas. Quero tentar mostrar um pouquinho das estruturas que a gente tem aqui, sem spoiler muita coisa, vai ser um tour aí. Nem todo mundo entra no server todos os dias, esse servidor ele é meu, do raposito, do humilde, do migs, tá ligado? Todo mundo que tá na nossa volta ali pode entrar no servidor, a gente deixa ele liberado lá pro pessoal que tá no nosso servidor, entre o nosso grupo de amigos e vou começar então a mostrar aí mais ou menos a casa do pessoal pra vocês. Vamos começar pelos melhores momentos aqui, né cara, vamos lá. A gente tem esses pierzinhos aqui, feitos pelo grande Miguel Corrêa, porque o homem tava viciado naquela série Otaku Fedido, One Piece. Aí o cara tava, não, não, sou o senhor dos mares, né, preciso ter diversos pierzinhos por aí. Aí ele já pegou e já meteu aqui um pierzinho que chega na mansão dele. Vem, conhecido aqui no servidor como a Mansão Negão. Você pode ver que tem uma razão pelo aumento ativo, Negão mandou aquela mansão. É escrota essa construção, ele não precisava ter avacalhado tanto com a gente, é que o cara, né, o cara gosta de tryhardar até no Minecraft. Acredito que seja uma construção pega da internet, mas ainda, né, cada bloco foi feito, construído pelo nosso Negão favorito. O Vem tá com outro nome aí no servidor. Agora a gente tem, assim, uma leve ideia de que ele roubou vários diamantes aí usando alguns softwares ilícitos aí de ver através das paredes. E isso concedeu ele o nickname de Negão Trapaças. Também já foi considerado aqui também como Branquelo Críticas. Então cada um de nós aí já tem aí um codinome no servidor. Aqui vocês devem estar percebendo esses trilhos, logo mais eles serão propriamente explicados, né. Eles não são lá aquela coisa mais linda do mundo, ninguém aqui é um arquiteto do Minecraft. A gente é apenas pessoas que se divertem jogando o joguinho. Inclusive fui eu que fiz esses trilhos todos aqui, eles são bem longos, eles atravessam a vila toda. Temos essa fazenda aqui, né. Tô vendo que algum desgraçado deixou o portão aberto. E isso fez com que houvesse uma mistura das vacas com as ovelhas, hein. Algum desgraçado meteu o louco aí, hein. E aqui, cara, a nossa farm de XP. Zé, a gente tem aí, ó, só de pisar aqui tu já sai com mil packs de ovo. Não tem jeito. É legal de ligar as estatísticas do jogo e fazer assim, ó. Eu viro pra cá e tá 200 FPS, eu viro pra cá e fica 20. Aqui também a gente tem os pilares, né, da nossa ponte aí, do nosso carrinho irado. Aqui a gente tem o grande pirocão, que é a residência do Scott. A residência do Scott tem o formato de um grande pirocão. Deixa eu pegar um ângulo melhor aqui pra mostrar o pirocão. Tá lá. Temos o pirocão, é a casa do Scott. Eu não sei por que ele fez um pirocão, eu acho, porque aqui em cima a gente tem a casa do careca das interwebs, né. O cacazinho. Aquela casa ali cheia de NPCs, que são bots. É a casa do cacazinho. E aí aqui a gente tem a casa do Scott, que fica bem na frente. Então eu acho que é porque todo dia que o cacazinho sair na janela dele, ele vai ver uma piroca com a primeira coisa que ele vê, né. Então vamos dar uma olhada na mansão do cacazinho aqui, cara. Que ela é uma estrutura bonita, né, cara. Uma estrutura grande. Já na porta a gente tem aqui dois policiais. Que estão cuidando da residência. Desculpe por tudo que fizemos. Isso aqui é uma mensagem porque cacazinho foi imensamente trollado nesse servidor, tá. Tudo que aconteceu nesse servidor foi trollagem com cacazinho, cara. A gente já perdeu algumas noites aí trabalhando em trollagens pra aplicar no grande cacá. Tudo claro vindo de um lugar de amor. Porque o cacazinho, ele faz lives. Pra quem não conhece cacazinho, ele é um amigo nosso. Nosso careca favorito aí da Twitch. Eu não sei o que tá rolando aqui dentro da casa dele. Deixa eu dar uma olhada no porquê que taparam a porta da casa. Cara, eu acho que deve ser alguma trollagem que estão aplicando nele. Ele provavelmente não entrou ainda e deve ser uma trollagem que vai ser realizada. O Venn chegou a ponto de tá vendo aquele chão ali em xadrez? O Venn trocou os blocos pretos do chão todo do cacá por obsidian uma vez. Deixa eu ver se ainda tá. Eu tô com medo de cair aqui, cara. Eu não confio nesses caras, gente. Tá, eu acho que não tá o obsidian. Eu vou embora daqui. Eu não confio nessa casa. Inclusive, eu não duvido que sejam os caras que taparam a casa dele toda de dirt aqui, cara. Porque a última vez que eu vinha, a casa dele era buraco isso aqui. Era pra ser janela aqui. Aqui é minha residência. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom dela aqui, ó. É uma residência interessantinha, vai. Não é das melhores. Eu não fiz seguindo nenhum molde. Eu tive referências, mas eu não segui, tipo, idêntico nem nada. Queria fazer eu mesmo. E isso é parte da razão dela ser meio... Tá ligado? Meio assim. Meio mais pra lá do que pra cá. Eu gosto da casinha. Acho ela bonitinha. Aqui do lado a gente tem um salmão, eu acho. Deixa eu ver. Cadê ele? Ó. Negão Trapaças, meu salmão. Nomeado aí em homenagem ao Ben. A gente tem um segundo andar aqui embaixo que eu já vou mostrar pra vocês que também é bem maneiro. Meus baús, ó. Vocês podem ver várias carnes aqui de... Debolar galinhas. Nada demais aqui. Aqui, ó. Restos de batalha aí de uma invasão que aconteceu aqui antes da gente ter um muro. Casinha aqui com a minha. O que que tem aqui, ó. Porra. É, aqui a gente já entra numa área interessante, né. Descemos. As fornalhas aqui, bem fodas. Aqui embaixo é a minha mina. Pra quem achava que eu não namorava, tá aí, né. Não tem nada demais aqui também. Ela se estende aqui pra baixo. Vai lá pras cucuias. A gente tem uma farmzinha que o Miguel fez também. Que também é acessável de barco aqui e tal. Ela dá também lá naquele outro pierzinho lá do Vem. Aqui eu acho que era pra ser uma tentativa de farm automático que o Milde tava fazendo. Ele tava tentando inventar um do zero, tá ligado? Sem ver tutorial. Tem até medo de apertar aqui e ver o que acontece. Nem vou fazer isso. Embaixo da minha casa, a gente tem a casa do Miguel. Eu sei que não parece. Eu sei que parece que é, sei lá, só uma parede aqui. E é isso que é tão interessante dessa casa que ela é uma casa meio secreta, né. Deixa eu ver um dos métodos de acesso que são legais aqui dela. Aqui, ó. A gente entra por aqui. Tá com um buraco aqui, não sei porquê. Mas a gente tem um elevador ali. Um elevador de água clássico. E aqui é a casa dele, ó. Escondidinho atrás dos vines aqui. Miguel Corrêa tem três camas. É, fatos estranhos aí, né. Sobre o Miguel Corrêa. O cara se deita... Não sei se ele quer dizer alguma coisa. Se isso é um... Uma autocrítica a ele. Ou se ele... Sei lá, só... Se é um cara espaçoso mesmo. Tá, tá. Não, e cadê teus diamantes, Miguel Corrêa? E cadê teus diamantes? Tá me fingindo que tu não tem diamantes? É isso. Certeza que teus diamantes estão escondidos em algum canto dessa residência, Miguel. Eu não confio no Miguel Corrêa, gente. Eu não confio. Caminhozinho de Vitória Regia. Pimba. Maneirão. Nós vamos voltando aos poucos, ó. Vindo para cá, a gente tem algumas situações. Tem essa estátua do Cacazinho aqui. Estátua gigante do Zinho. Um passo de cada vez. E ali... Assim, com perdão ao meu amigo Keller, né? Mas... Keller, nosso parceiro, ele falou assim... Pô, vou fazer uma entrada de uma mina que vai ficar da hora, tá ligado? Vai ser tipo uma entrada com o rosto de um monstro. E aí, quando eu entrei no servidor, a primeira coisa que eu vi foi isso aqui. Meio fraco. Meio fraco. Meio fraco, definitivamente. Acho que poderia ser pior. Poderia, com certeza. Mas... Tá ligado? Nem fede, nem cheira. É uma entrada meio... Thomas Shelby? O cara deixou o CPF do Thomas Shelby ali na placa. E aí, na frente, uma mesa de sinuca irada. Porra, de outro nível. O Otávio mandou muito nessa, sem condições. E aí, para destruir o Keller, eu fiz essa daqui, cara. Que, obviamente, é bem inferior à dele. No final, eu acabei... Acabei fracassando. Essa daqui também, obviamente, foi feita com base em alguma coisa da internet. Porque eu não manjo tanto, assim, das construções que nem os caras. Aqui embaixo, a gente tem o nosso portal para o Nether. Não faço ideia do que aconteceu aqui. Acho que alguém foi invadido por um bicho. Deve ter vindo de dentro do Nether. E o cara teve que fazer essa estrutura para poder matar o bicho. Não sei. Antes da gente ir para o lado de lá, eu quero subir aqui e mostrar para vocês a casa do Foxy. Está aqui, ó. Lar das Bibas. Antes, a gente acreditava que isso aqui era a casa do Cacazinho. Então, aí vem uma história interessante. Que, por achar que era a casa do Cacazinho, a gente entupiu de água a casa do Foxy. O Foxy logou e falou, que porra é essa? Pô, cara, a gente entupiu a casa do Cacazinho de água. Não, cara. Minha casa aqui está cheia de água aqui, cara. A gente descobriu da pior maneira que a casa do Cacazinho não era aqui. Esses bolos, inclusive, ficaram alagados no dia. Foi um dia incrível. Uma casa bem simples, né? Uma casa arredondada aqui. Parece a casa do Patrick. E aí, aqui, a gente tem algumas outras residências. Vamos lá. Aqui, a gente tem a casa do Humilde. Que, antes, ela era bem diferente. Aí, ela virou essas placas que tem vidro. E tu consegue olhar para dentro da casa dele. Tu consegue ver ele dormindo aqui de noite. Que é bem bizarro. Inclusive, a casa do Humilde foi estourada, acho que, umas duas ou três vezes por Creepers. Porque a gente estava aqui de boa conversando. Aí, eu estava conversando por texto com o Javi. Que ele estava online no dia. E aí, eu estava tipo, opa, e aí, beleza? Check, 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 check. Aí, quando eu vou olhar para o lado, só chega um Creeper e estoura aqui, ó. Um terço aqui desses vidros, dessas coisas aqui. A gente teve que trocar tudo. E foi aí que a gente fez esse sistema aqui de muro. Que, por enquanto, é o que a gente tem. Que, na volta da casa, a gente tem essa fake montanha, né? Que é para, tipo, tu olhar e dizer, nossa, ó. Os caras fizeram ao redor da montanha e tal. Mas, na real, não. A gente só cavou um buraco aqui. É tudo seguro. É tipo um condomínio fechado, tá ligado? Condomínio fechado dos youtubers. É interessante isso aqui também, né? Que tem uma bifurcação aqui, que eu acho legal dos trilhos. E fazer esses trilhos tudo no survival foi horrível. Vamos entrar na casa do Milde aqui e dar uma olhada no que que anda rolando na residência do Mildes. Uma armadura full Dima. Zoeira, não vou roubar. Acabei de roubar sem querer um capacete. Calma, vamos fazer o seguinte. Eu acho criativa a ideia da casa, mas acho que eu preferia a antiga dele. Ela tinha um design mais moderno, tá ligado? Ela era mais flat, assim. E aqui, por falar em ideias bizarras, inovadoras, a gente tem a casa do Havitz. Havitz, que é bem inovações. Ela tem vários andares, vamos dar uma olhada aqui. É tipo uma casa da árvore moderna, né, cara? O que que faz esse botão aqui, cara? Na moral? Havitz, por que que... Eu tô muito confuso, Havitz. Mas tudo bem, cara. Tudo bem. A casa é tua. Tá ligado? Tem vários métodos de contornar o teu portão, que tornam ele um tanto quanto inútil. Eu acho que ele colocou pra quando tu entrar o negócio fechar sozinho. Acho que é isso. Vou dar o benefício da dúvida de que é por isso. Aqui é legal, porque a gente consegue ter uma visão da... Das ruas aqui da nossa ilha, né? Ilha não, né? Sempre chamo de ilha, mas é uma vila. Cheia das luzinhas, com o shader fica bem bonitinho. Em algum lugar por aqui ficava a casa do Cacá, mano. Não vou me lembrar mais onde é que era exatamente. Uma pena. Ele fez uma casa escondida, só que a gente descobriu. E aí os moleques entupiram de galinha. Embaixo da casa do Cacá. Aqui, ó. Aí quando ele logasse, ele ia só ouvir essas galinhas, tá ligado? Ah, aqui tem um negócio legal. Vou levar isso aqui lá pra cima. Vamos ver se a gente consegue subir isso aqui. Alto pra caralho. Bora, porra. Tá indo, tá indo, tá indo. Nossa, foi muito ouro nisso, cara. Pra fazer esses negocinho aqui. Foi muito ferro também. Foi doideira construir essas coisas aqui. Lava ele, ele faz o loop e desce novamente. Cara, aqui, ó. Vamos assim porque senão vai demorar. Tudo isso aqui foi cavado no survival, né? Vocês tem que lembrar disso. Vamos lá, vamos lá. No survival. Vamos lá. Vamos lá. Acho que estamos chegando no fim. Não tá chovendo de novo, né, cara? Agora sim. Chegamos no fim. Não, zoeira, porra. Não é o fim ainda. Peguei até alguma coisa ali. Nem sei o que foi. Gente, chega lá. Chegamos. Chegamos. Nossa, era apenas uma ilusão. Imagina as horas de diversão que a gente teve cavando esse buraco perfeitamente reto aqui, cara. O que vocês acham? Quão divertido foi fazer isso aqui, né, cara? Alguém andou cavando aqui, hein? Tá lá, chegamos no fim. A gente fez isso daqui foi em três. Porque tinha um outro buraco do mesmo tamanho na direita e outro na esquerda, pra vocês terem noção. E agora a gente tem que voltar, né? E vocês tem que imaginar que eu tô correndo aqui, voando. Pra voltar disso daqui, meu amigo. Meu Deus, não tem nada no fim. Que agonia. Então, é porque um buraco eterno, ele vai ser cavado sempre, porque a gente gosta de pegar e cavar numa reta até achar alguma coisa, tá ligado? Foi assim que a gente achou esses locais aqui, essas paradas doidas assim, tá ligado? Essa é a nossa vila, por enquanto. Isso é o que temos aí de interessante. Vocês querem ver o Kaká caindo na zoeira? Eu tenho que tomar cuidado, porque algum desses clipes aqui, ele vira uma mulher pelada. Que é incrível. Para, para, parou, 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 parou. Eu queria tanto poder mostrar pra vocês o que que tá aqui embaixo. Olha isso, cara. Olha ali. Nossa. O OBS, ele foi ajustar automático, ele só fez assim, ó, pra baixo de uma só vez. Ah, o que que é esse aqui que o nome é Explodiu, cara? É a milésima vez que um Creeper estoura as coisas do Kaká, velho. O Kaká, ele se negou durante a construção da casa dele inteira, inteira. Ele não tinha uma porra de uma tocha na casa dele. Não tinha uma tocha. Ah, esse daí é o pós do Creeper ter estourado a casa dele, eu acho. Filha da puta, mano. Kaká, tira essa música, essa porra de facção. Que isso? Que isso? Ai, esse é o Kakazinho, cara. Esse é o Kakazinho, cara. Ó, ganhamos daqui o Kiplanks, né? Foi isso aí. Foi isso aí que aconteceu com a gente. Enquanto a gente tava trolando a casa dele, cara. A respirada afunda. Melhor é o clipado por toca do Fox. Aquilo lá não é, não é terra. Isso não é terra, galera. Me trolaram. Vocês viram ali, vocês viram a minha arquitetura ali, né? Porque eu entrei no dia que eu tava isso daí, cara. Porque eu já fiquei, mano, ele vai... Nossa, ele vai acordar, ele vai tá do lado da cama dele, vai ter um buraco na cama dele, só que vai só levar pro andar de baixo da casa dele, ele vai já... Tá ligado? Aí, o que que acontece? Eu não caio mais, viu, chat? É assim que se faz, amigos. Aí, cara, o que que se caiu aqui? Eu tenho várias perguntas. Cara, não é possível, cara. Não é possível, cara. O Miguel tá com a pá na mão ainda, na frente do Cacá. Ele não desconfiou de nada. Cara, não tem como, cara. Não tem como. Nossa, tem um clipe que eu fiz numa live dele. Calma aí, gente. Que é uma das melhores coisas que eu já clipei na vida. Posso colocar a mão aqui, que vai dar mais impacto. E aí, a gente vai, ó. Não posso deixar a perna sair muito dos 90. E foi. Cara, esse daqui, sem contexto, é muito foda, né, cara? Esse daqui, sem contexto... Já é épico, cara. Sakura, Sakura Nase conani cura Konari moshita Peta, lasca aí Por onde cê passa Tasque, só se te kudasai Sakura, Sakura Nase conani cura Konari moshita Peta, lasca aí Por onde cê passa Tasque, só se te...